O jovem que trabalhava no exército era humilhado por ser cristão. Um dia seu superior, querendo humilhá-lo na frente do pilotão, chamou o soldado e disse Pegue esta chave, vá até aquele jipe e estacone ali na frente. O jovem então disse, mas eu não sei dirigir. Então o superior respondeu, peça ajuda ao seu Deus, mostre que ele existe. O soldado pegou a chave e começou a orar, depois ligou o veículo, manobrou e estacionou perfeitamente. Ao sair do jipe, o soldado viu todos de joelho, chorando e dizendo, nós queremos o teu Deus. O jovem soldado, espantado, perguntou o que estava acontecendo. O superior, chorando, abriu o capô do jipe e mostrou para o jovem que o carro estava sem motor. Na nossa vida, nós passamos por situações muito parecidas. Onde os outros duvidam da nossa capacidade, duvidam da nossa fé. E isso independe daquilo que você acredita. O que mais me impressiona nessa história não é o fato do carro andar sem motor. Mas é a oração que o jovem faz antes de enfrentar o problema. Ele tem consciência que não possui habilidade nenhuma para dirigir. Ele sabe que é incapaz. Ele reconhece as suas fraquezas e fragilidades. Mas ele também sabe que o Deus que lhe serve, que aquilo que ele acredita, é maior do que qualquer coisa. É maior do que a zombaria, é maior do que as chacotas que fizeram com ele. É maior que tudo. É maior que todos os problemas. E então, ele pega o carro e o milagre acontece. Sabe, quando nós estivermos diante de um problema, a gente tem que entender, de imediato, que Deus é maior do que qualquer coisa. E ponto final. As pessoas, elas vão rir daquilo que você acredita até entenderem que o dono dos céus e da terra luta por você. Descansa.